O Álvaro deixa o caixa de sono pra mostrar. Tinha que arrumar muito agora. Tinha que arrumar muito agora. Tinha que arrumar o Álvaro. Pressiona! Pressiona! Chama, chama, vem, vem Pega sua base, tio Pega sua base 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Lula! 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 . 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 O que é que eu estou aqui, hein? Final de partida no ponto 1, São José 14, Medina 5. Não, mamãe, pode vir lá. Pode vir lá. Pode vir lá. Próxima partida no ponto 1, o espaço está boa, final da pasta prata. Próxima partida no ponto 1, o espaço está boa, final da garинки, proximidade do Pds. Próxima partida no ponto 1, o espaço está boa, final daitions do P Displayo. Próxima partida, vamos lá. Obrigado. Boa, vamos! Boa! Sofia! Boa! 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 Não! Vem aqui! Não! 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 Isso vai! Isso vai! Vai coando! Vai coando! Puxa! 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 Correm com a bandeira, com a bandeira! Correm com a bandeira, com a bandeira! Correm com a bandeira, com a bandeira! Correm com a bandeira, com a bandeira, com a bandeira! Abraça! Abraça! Amém. Franklin, aprende! Aprende, Franklin! Próxima bola para a Papayanca. Ô moço, então. Ela caiu e nem chorou, suposto. Só uma coisa. É! 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 O último jogo aqui previsto, né? Troca! Troca rápido, Tati! Cinco e quarenta, acabar aceita. Troca rápido, Tati! Troca, senhora! É uma troca! Troca, senhora! Depois eu vou olhar os troféus. Eu não me abri pra frente. Eu sei que gostei de passar, pra qual que eu vou ganhar? Vou preparar a minha mulher, entendeu? Tira o chute! A previsão vai acabar a seis aqui. A previsão vai acabar a seis. A previsão vai acabar a seis e seis e três. Então, e aí a gente montar. Diga! É! Tá bronze? É! Vai! Vai, Pia! É o pacete andando, Pia! Aplausos Aplausos